Tem muita gente me fazendo perguntas acerca desses dois smartphones. É um dos smartphones mais procurados atualmente aqui no Brasil, que é o Mi A3 e o Redmi Note 7. Tem muita, mas muita gente com dúvida entre qual dos dois comprar. E eu vou tentar sanar essas dúvidas nesse vídeo. Confere aí. E aí, galera, beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Como vocês viram e eu falei no início do vídeo, estou aqui com o Mi A3 e o Redmi Note 7. Vocês podem ver que enquanto o Redmi Note 7 é aquele lindão na cor branca, que realmente, mano, você fica todo desejoso de comprar um smartphone como esse, que é realmente muito lindo e muito barato. O que faz compensar ainda mais a compra do aparelho. Mas, por outro lado, temos aqui também o Mi A3, que também é muito, mas muito, muito, muito lindo, pessoal. Realmente, com questão em design, não há o que falar sobre esse aparelho. E o mais interessante é que ele tem uma câmera a mais, um sensor de câmera a mais, se comparado ao Redmi Note 7. Eu acho que é por causa dessas coisas aí que muita gente está com dúvida sobre qual de fato comprar. Mas eu vou alertar vocês aqui sobre alguns pontos interessantes. entre um desses dois smartphones. Não vai ser aquele comparativo tradicional como todos os canais fazem aí. É mais um comentário aqui, sanando algumas dúvidas, algumas das maiores dúvidas da galera que me manda muitas perguntas no direct. Porque, como vocês sabem, eu consigo responder a galera lá. Quando a pessoa está com alguma dúvida antes de fechar uma compra, eu consigo responder lá. Coisa que poucas pessoas fazem. Então, pessoal, tem alguns pontos aqui que realmente vai fazer você escolher definitivamente entre um desses dois smartphones. Vamos falar aqui inicialmente sobre os pontos fracos a respeito do Redmi Note 7. Eu estou dizendo sobre esses pontos que são coisas que podem te frustrar se você acabar escolhendo esse smartphone. E eu não estou aqui para fazer propaganda de smartphone. Se ele tem algum problema, se ele tem algum probleminha, eu me sinto na obrigação de passar essas informações para vocês. De ser imparcial. Então, o Redmi tem alguns probleminhas. Eu não sei se a maioria desses problemas podem ser corrigidos, sanados, através de uma atualização de software. Porque o Redmi Note 7, como vocês sabem, provavelmente sabem, a Xiaomi vai lançar uma grande atualização para esse smartphone até o final do ano, por exemplo. Eu acho que até o final do ano é a MIUI 11, baseada no Android Q, no Android 10. Então, essa grande atualização tende a trazer melhorias para o smartphone, inclusive correções de problemas que as pessoas reportam para a Xiaomi através do aplicativo e através dos fóruns também. Então, deixa eu falar agora sobre esses pontos, esses problemas do Redmi Note 7. O primeiro é o microfone, né? Como eu já falei aqui em outros vídeos e várias vezes aqui, o aparelho tem um grande problema quando você vai captar vídeo em determinados ambientes. Principalmente se você estiver dentro de casa ou o som da sua casa estiver muito alto, se gravar algum vídeo ou se você for para um show e gravar um vídeo, o grave vai ficar estourado, não vai ficar um áudio legal não. E muita gente que comprou o aparelho já veio me falar sobre esse problema. Mas é só nessa questão. Por exemplo, você gravando stories aqui, falando numa boa, não há nenhum problema. O problema é específico para lugares que têm alto-falante muito intenso. Aí o grave fica estourado. Um outro problema que eu não considero muito problema, mas eu me ensino na obrigação de falar para vocês, porque vocês podem passar por esse problema e já saber o que é. Do nada, aparece um problema com relação ao WhatsApp, aos áudios do WhatsApp. Ao que parece, o problema está diretamente relacionado ao sensor de proximidade. Quando você precisa ouvir um áudio no WhatsApp e coloca o celular no ouvido, ao invés do áudio ser reproduzido na campainha, baixinho não, ele reproduz no alto-falante incomodando as pessoas que estão ao redor, o que é bem deselegante. Mas se esse problema aparecer no seu Redmi Note 7, o problema pode ser simplesmente resolucionado apenas reiniciando o aparelho, ou seja, desligando e ligando. E isso pode voltar a acontecer outras vezes, né? E aparentemente é um problema de software que pode ser corrigido através de uma atualização do sistema. O outro problema do Redmi Note 7 é com relação ao 4G. Em algumas regiões, não é em todas, você pode necessitar de alto consumo de dado. E aí você precisa do 4G para esses dados funcionarem corretamente, tipo uma transmissão ao vivo, visualizar vídeo no YouTube com um vídeo em resolução HD, ele consome muitos dados. Então em algumas regiões, por causa desse problema da banda B28 que não tem no Redmi Note 7, a conexão tende a oscilar e em vez de estar no 4G, ela vai descer para o 3G+, e aí a internet pode ficar lenta. É um problema em particular com relação ao consumo de dados através desse smartphone. Isso porque ele não tem suporte à banda B28, que é essencial para alguns smartphones funcionarem em determinadas regiões. Então esse é um problema que muita gente tem reportado, só que não é um problema também que atinge todo mundo, sabe? Algumas pessoas não têm esse problema, né? Porque está numa região bacana, com uma boa cobertura e não tem esse problema. Inclusive o meu aqui, onde eu moro, não tenho nenhum problema com relação a isso. Outro problema também do Redmi Note 7, que algumas pessoas estão reportando, principalmente as pessoas que estão comprando o Redmi Note 7 com a tela fornecida pela Tiama e não pela Boi, se você comprar um Redmi Note 7 que o fornecedor seja o Tiama, ele tende a apresentar alguns problemas de reteção de tela depois de alguns meses de usos. Esse problema de reteção de tela, inclusive, está relacionado a um tipo de tela fantasma, sabe? Você está usando um aplicativo ali, aí depois muda para um outro aplicativo e fica como se fosse uma tela meio que obscurecida no fundo, sabe? Meio que te atrapalhando ao você visualizar os novos conteúdos. É uma coisa que a galera chama de burn-in, mas o nome correto é reteção de tela. Mas, particularmente, nos aparelhos que eu já tive aqui, nos Redmi Note 7, o azul que eu já usei por cerca de três meses e esse aqui que também é na versão branca, não tive esse problema, né? Inclusive, o fornecedor de tela desse aparelho aqui, do que eu estou atualmente, é da Boi. Então, esse não tende a ter esse problema. Então, você pode verificar qual fornecedor do seu smartphone, da tela do seu smartphone, digitando esse código que está aparecendo aqui atrás. Aí, acessa lá Software Vision, né? A versão do software. Clicou nessa opção, desce até TP Visual e vai aparecer lá, entre cochetes, né? Algumas palavras. Vai estar escrito lá, Boi ou Te Ama. Então, esses são os problemas do Redmi Note 7 que se você comprar, você pode acabar se frustrando com alguns meses de uso. Agora, vamos falar a respeito do Mi A3. Por que eu também posso recomendar o Mi A3? Por que esse aparelho é uma boa opção? Para começar, o Mi A3, ele tem um grande problema com relação à resolução do display. Esse é o grande problema do smartphone, né? Embora ele tenha uma tela com resolução HD+, uma tela do tipo AMOLED, que é até melhor que a do Redmi Note 7, a resolução é muito mais baixa, né? É muito mais inferior se comparado à do Redmi Note 7. Então, você pode encontrar algum problema quando você for consumir conteúdo, vídeo, jogar, sabe? Usar os stories do Instagram, você pode encontrar algum problema, algum embaçamento nas imagens por causa da resolução da tela. Por outro lado, o Mi A3 não tem nenhum desses problemas do Redmi Note 7 que eu citei aqui. Ou seja, problema na banda B28, que é o 4G, problema com os microfones, qual foi o problema? Problema com retação de tela. Então, ele não tem esses problemas. Pelo menos, até hoje, eu não vi ninguém falar sobre esses problemas. Até porque o Mi A3 tem aproximadamente um mês de lançado. Então, é muito cedo ainda para a gente começar a falar sobre problemas do Mi A3. Possa ser que lá na frente, algumas pessoas começam a relatar outros tipos de problemas neste aparelho. Mas hoje, nenhum deles é conhecido ainda. Então, é por isso que hoje eu estou recomendando mais o Mi A3 ao invés do Redmi Note 7. Tem outro ponto também. Porque se você comprar o Mi A3, você vai meio que sacrificar alguns recursos que você poderia ter no Redmi Note 7. Como alguns recursos extras que vêm na interface de usuário do Redmi Note 7. Porque o Android que vem no Redmi Note 7 é modificado. Então, ele tem mais funcionalidades nativamente. Você não vai necessitar instalar aplicativos para ter determinados recursos. No Mi A3, como ele é Android puro, você pode sentir a necessidade de repente ter que instalar uma launcher ou baixar outros aplicativos de terceiros na loja para ter determinados recursos que você teria nativamente se tivesse o Redmi Note 7. Então, hoje eu estou recomendando mais o Mi A3 justamente por causa desses problemas que muita gente está reportando do Redmi Note 7. E é isso. Os links de compra da loja que eu sempre recomendo está na descrição do vídeo. Está aqui no comentário fixado que são as lojas que eu recomendo. E se vocês comprarem através desses links, você está ajudando o canal para caramba. Outro detalhe. Vocês podem também me mandar mensagem lá no direct que eu consigo responder algumas pessoas. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.